Fala brisados e brisadas deste canal, tudo legal? Aqui tá uma maravilha! E hoje o vídeo tá incrível! Mas antes, como vocês sabem, o Rudy tem que dar aquele mortalzinho bravo. Só que, infelizmente, ele tá dormindo. Mas não importa, porque todo vídeo tem que dar um mortal, não importa o que ele esteja fazendo. Rudy, 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 Rudy! Um mortal pra começar o vídeo, vai! Coisa rápida, papum! O miserável é um gênio! Bom, agora que o Rudy acabou de acordar, podemos começar o vídeo. Eu tenho um desafio pra você, cara. Na real, não é bem um desafio. É só pra ver se você tá ligado. Você consegue explicar pra gente como que vai ser o vídeo de hoje? Que vídeo? E... Mãe, 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 mãe O Juan me decepcionou, mãe Mas eu espero que você não me decepcione Você sabe o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Não, não sei Preciosa, preciosa Fala pra mim que você entende o que vai ser o vídeo de hoje Bom, o vídeo de hoje é o seguinte Bom, o Rudy, sem falar nada, já disse tudo Hoje a gente vai fazer uma piscina Só que uma piscina de verão Qual que é o formato dessa piscina? Qual que é, Juan? Quebra a costa Juan, o que você tá fazendo, cara? Eu tô enchendo já, filho Vai, minha pôrra Rudy, eu confesso que eu tô muito ansioso pra começar a cavar, cara Então bora? Olha a bomba! Galera, hoje tá muito sol Tá um calor absurdo E eu quero terminar essa piscina o mais rápido possível Pra aproveitar ainda hoje Será que a gente consegue? O arco-íris na água Uau! Rudy, a missão tá com você Toma aí Ó, é o seguinte Primeiro vamos começar pelas bordinhas aqui Fazendo um desenho bonitinho, sabe? O que você vai fazer? Tchanam! Plano Construído Com sucesso O molde já tá aqui, moleque Agora começa a parte difícil Hum, cavar Já peguei uma ferramenta muito boa Ah não, essa ferramenta é ótima pra cavar Essa era, mano, era única Era única Eu tinha que ter pensado nisso antes Pode ver que a gravidade puxa lá pra terra Ó, quem vai cavar, ó Tô cavando sozinho E aí, galera? Tá cavando aí? Vai um drink? Não, né? De boa, eu espero vocês subir Galera Primeira camada pronta E não Você foi o brabo demais, Juan Ó, toca aí Merece até sozinho Aí, pai Soquinho Você foi o cara Você travou o mais com todo mundo aqui Não foi? Trabalhou Não Rude Brabo, hein Olha a mágica que eu fiz Fala tu, fala tu Bruxaria Caraca, olha isso, velho O meu pai já tá deixando o fundo, velho Vocês tá merecendo, hein Vocês tão como? Não tá acabando, hein Nossa, não Não, isso aqui vai ficar Isso aqui vai ficar incrível Olha Não, não, não Não, não Tá ficando muito top E é o seguinte, galera Ele deu uma Ele deu uma Obrigado, meu Deus E quando já sofreu uma calúnia ali no carro Nossa, mano Isso aqui Eita Isso é um drama Eu vou ter que levar ponto, né? Lava a mão, vai ficcionar Mano, todo vídeo hoje se machuca Vai, médico Médico, todo vídeo Médico Médico, médico Socorre Não morre, não morre Não morre Eita boca a boca E aí, mãe, o que você tá trazendo aí pra nós? Um lanche Ô, trem bom E aí, parzão Como que tá a situação aí? Esse lanche salvo aí Rapaz Não vai repomir energia não Galera, já escureceu E aqui nós não paramos não Aqui nós não paramos não Porque aqui nós é o quê? Nós é o quê? Não tô lembrado não E pai, pai, pai O que eu mais achei impressionante, velho Que tipo assim A luz da lua Tá iluminando tudo aqui, né? Não, é outra pegada A lua quando tá Tipo assim A lua tá mais pra aquele lado Aí, galera Se liga com o que já tá ficando, ó Tá batendo aqui no meu joelho A intenção agora É cavar mais um pouquinho Pra bater aqui, ó Nossa Vai ficar com Olha a boca Já se passou um dia E cara, assim Ficou muito incrível Nem eu achei que ia ficar tão incrível assim Pai O que você achou da nossa piscina Não oficializada ainda? Top incrível Facinho de cavar Faz antes da sua casa E agora é só falta deixar isso Com aparência de piscina Kud Você consegue explicar pra gente Como que a gente vai deixar um buraco Com aparência de piscina? Consílio, vou agora É agora que você quer o que? É Então, beleza O negócio é o seguinte Para enchermos isso aqui O que precisaremos? De água, certo? Só que se enchemos com água agora Nesse dado momento Ah Não vai encher a piscina Por quê? Porque a piscina precisa de algo Para que não vaze água A terra vai fazer com que vaze água, certo? Então O que faremos? Colocaremos Essa lona Aqui Para enchermos ela d'água Só que se vocês repararem aqui comigo Essa lona era o quê? Fina Muito fina Então Qualquer coisa Fura ela E você tá vendo esse barro? Olha esse barro aqui, ó Quando eu piso com o pé O que que acontece? Ele vai pra baixo Certo? E se a gente colocar a lona Encher d'água A gente vai piscar com o pé O que vai acontecer? A lona vai pra baixo A lona vai indo pra baixo Com a lama Forou a lona Só um minutinho rude Acabou a nossa graça Agora o pau vai durar Entendeu? Pode ir Ok Acabou a nossa graça Então o que queremos fazer? Precisaremos de um tapete Pegaremos esse tapete Colocaremos no meio da piscina Por quê? Quando pisaremos Ele vai ficar mais Melhor do que está agora E aí ele ficando mais melhor Do que está agora Crianças Não falam mais melhor na escola Tá bom? Ele ficando mais melhor Do que está agora O que que faremos? Colocaremos a lona aqui de cima Encheremos E a nossa piscina Estará Pronta E é isso Queremos tentar fazer Tomara Que dê certo Porque se dê certo Eu vou fazer uma coisa Sabe o que eu vou fazer? O que? Sabe o que eu vou fazer? Por que você vai fazer hoje? Ué, eu falo o que eu vou fazer Agora Agora O que eu vou fazer? Alguém sabe? Faça Vai o ar Agora a bomba Eu não saio mais nisso Por isso precisaremos Do tapete Porque se eu fizer isso Sem o tapete Aquela lona arrebenta O tutorial de câmbio Quando ele quer levar Na piscina Aqui, ó Já posso com água aí, galera? Ainda não? Ainda não É, o céu não era agora Era dar uma esperadinha Bolacha 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 É bom, macho É o que tá Não É o urbo É bom É que o trem É que o trem Vai ser o outro Eu vou lá Brunzinha é doze Não é doze Não é brasileira Não, não é É bronze Galera, a piscina já ficou pronta! Minha mãezinha linda, o meu paizão, o Juan e calma aí, acho que tá faltando alguém. Cadê? Galera, boa! Não, haha, moleque! Aí, se liga nessa piscina, não tem como não. Rude, Rude, toca aí, Rude! Toca aí, Rude! Não, 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 não. Ai, Juan, Juan, me grava aqui. Me grava aqui que eu também vou. Eu também vou estrear essa piscina. Eu já vou estrear essa piscina. E agora, rapaz! Puxa, eu entro de boné em tudo, mano. Mano, piscina indigo, eu não tenho como. E todo mundo, todo mundo entrando aqui. E aí, pai? Vai entrar? Tem que entrar. A mãe, você não vai querer entrar, pega a mãe. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Mãezinho! Cope, mãe! Pensa! 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 Por causa do meu pai! Pensa, hein? Pensa, hein? Pensa! Olha a bomba! Aí, arrume isso! Acabou, brincadeira, rasgou assim! Vai arrumar, vai arrumar! Pensa, Mendes! Foi pra como? No modo ultra hard do jeito. Moleque! Só vai, só vai! Cara, de piscina incrível! Manda o que você perdeu isso! Ah, louco! Olha a bomba! Meu Deus! Gente, tá muito só aqui! E pra finalizar o vídeo de um jeito legal... Olha a bomba! É nóis! Aaaaaah! Ihihihihihihihihihihihihihi! Opa, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Que bom aqui! Que bom! Que bom! Vai, rapaz! Tem que rolar, vai, vai, vai! Pensa, pode! É, é! É, é, é! É, 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 é! Vou, diga! É, 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 é...